Tu acha que a escolha, como é o nome do general lá que vai pra Petrobras? Eu sempre confundo, confere, é Silva e Luna ou Luna e Silva? Tá, esse... Luna, o Luna. Esse general aí, esse general aí, ele não foi escolhido porque ele é um general, né? Claro que foi. Foi exatamente por isso que ele foi escolhido. Silva e Luna. Silva e Luna. O Bolsonaro se foi general na porta da parada. Qual é o problema? Não tem problema nenhum, mas foi por isso que ele foi escolhido. Porque ele era general. Não, ele foi escolhido porque ele é um grande administrador. Nas palavras do ex-presidente Temer. Temer falou, vocês vão se surpreender. Com o general, Luna e Silva. Sim, mas é fato que o... É Silva e Luna. Silva e Luna. Mas é fato que o... Porque eu tenho esse gatilho que eu sempre troco. É fato que o Bolsonaro parece ter uma confiança nos generais. Tipo, ele sente que o ciclo de poder dentro do exército não se torna favorável a ele. Monarca, se você fosse presidente, quem que seria o seu ministro das comunicações? O Elon Musk. Sei lá, alguém muito foda, tá ligado? Não, eu gostei do primeiro caminho que o teu pai tava tomando. Questão do... Ó, o que mais me... O que eu mais gostei, quanto que ele falava quando eu tava nas eleições, era que ia compor um ministério técnico. E eu, caralho, legal. E assim, eu vi o time que foi montado e que, porra, gostei também. Paulo Guedes, Moro... É, mas aí começou a sair os caras que, com todo respeito, mas assim, parecia que era... Porque discordava dele, ele começou a detonar os caras. O primeiro exemplo é o da... O Mandetta. O que que tu acha, tu, dessa parada? Eu tô falando merda? Eu acho que se o pessoal seguisse o que o Mandetta falou, de só ir pro hospital quando estiver sentindo falta de ar, o número de mortes estaria muito maior. É. Hoje todo mundo tá falando, tem que tomar cuidado aqui. Aqui é YouTube. É. Que Deus nos abençoe pra não ser derrubado. Todo mundo tá falando e tá saindo em vários estudos falando não só da hidroxicloroquina, o Facebook já reconheceu que errou ao bloquear as pessoas que falavam de hidroxicloroquina. A Invermectina, outro dia eu tô falando, porque outro dia eu postei o vídeo de um médico americano, o Dr. Corey, em uma audiência pública no Senado americano, falando sobre a Invermectina, positivamente, e eu tomei uma semana de gancho no YouTube por causa disso. Ué. Pergunta pro YouTube, sem nada, assim, sem nada. Bom, isso é um problema que tá acontecendo cada vez mais. O Trump ter sido banido do Twitter, na minha opinião, sintoma. O Alex Jones ter sido banido de todas as redes sociais, por mais que ele seja um lunático, tá ligado? Não dá pra banir expressão. Isso aí é errado. Se ele é lunático, qualquer argumento você bota o cara no chão, cara. Sim. Acabou? Não tem que... Se o cara é lunático, tem que expor a lunicidade do cara, que aí vai ficar claro que, ó, isso é um lunático. Olha lá, ele é um lunático, tá todo mundo vendo. Esse cara é um lunático. Exato. Mas, mas as... Ó o cara aqui, comunista. Caca, 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 comunista ali, ali, ali. É isso aí que a gente tem que fazer, cara. É sério. Comunista hoje em dia é fato. E aí, com a gente tem que fazer, cara. E aí, com a gente tem que fazer, cara.